Tudo o que tem a ver com a promoção do nosso Varzim e levá-lo até às nossas comunidades, como sabem, os poveiros têm uma diáspora enorme por este mundo e hoje, através destas tecnologias, é possível fazer com que as pessoas que estão no Canadá, que estão no Brasil, tenham acesso ao Varzim. Enfim, desejo naturalmente à Varzim TV os maiores sucessos e que consiga transmitir a todos os poveiros que ainda têm no coração o nosso Varzim, neste momento particularmente difícil da vida do clube, que o clube continua vivo, continua a disputar as competições e estamos todos aqui a fazer um esforço enorme para que isso seja possível para a próxima época.